Acabou de sair aí os itens do evento The Classic que a gente vai tá conseguindo ganhar aí no Roblox Eu acho que todo mundo tá sabendo desse novo evento que tá vindo aí pro Roblox O evento que vai ter os mapas clássicos aí, os mapas antigos do Roblox Parece que vai ser um evento muito da hora aí E já tem alguns itens aqui que vazou Esses itens tão muito da hora mesmo E olha, quem botou aí foi o Roblox Event 6 Falou tudo aqui sobre esses itens Tem seu Twitter aí que tem falado tudo sobre esse novo evento do The Classic aí que tá chegando E olha, ele disse que alguns itens foram carregados dentro de uma conta teste do Roblox aí Ô louco, uma conta teste oficial será? E tem uma Valkyria Sério, isso daqui tá muito top Uma Valkyria aí Se tem uma Valkyria você pode saber que o evento vai ser legal Porque isso daqui não é qualquer item, beleza? Não sei, hoje em dia Valkyria não tá lá essas coisas Porque se você for vir aqui no catálogo e pesquisar Valkyria vai tá aparecendo um monte, né? Antes era raro, só tinha, sei lá, umas 5 Valkyrias que era muito caro Só que hoje em dia, olha só o tanto que tem Meu Deus, mano, é muita coisa Inclusive tem até algumas bonitas Tipo, olha só essa dourada aqui, bonitona Essa daqui também tem um monte bonita Só que antigamente só tinha poucas aí As que tinha era só essas daqui, olha Essas daqui, essa verde aqui também Só que agora tem um monte aí no catálogo Então não é tão raro igual antes Mas mesmo assim vai ter essa daqui, parece E olha, essa daqui também não é feia não Pelo menos é uma Valkyria muito da hora E tem também outros itens aqui Olha só, esse chapéu tá da hora É tipo na temática dourada aí, né? Pelo que eu tô vendo Será que todos os itens vão ser assim? Eu acho que não Mas alguns vão ser nessa temática dourada aí, olha Você pode ver Tem também outros aqui Que é nessa mesma temática aí, ó Dourada E ele disse mais coisa aqui, ó Ele disse bem assim Descobrimos que todos esses itens foram vazados E fazem parte de um conjunto aí, beleza? Então é tipo um conjunto aí Que é um avatar, olha Você pode ver Então muito da hora isso daqui Olha, parece que é um conjunto mesmo Porque esses três itens que estão aqui São os itens que tá aqui nos avatares Tipo, olha Esse chapéu aqui Aí se você for virar aqui Tá aqui essa mochila também E a Valkyria bem aqui Será que a gente vai ter esse arco e fecha aqui também? Olha, vai ser muito legal Tomara que sejam itens separados aí Mas provavelmente a gente vai estar conseguindo pegar esses avatares aqui, olha E mano, é tudo na temática dourada aí Talvez vai ser um mapa todo dourado E a gente vai estar entrando E vai ter que estar pegando lá esses itens Eu não sei, beleza? Mas em breve esse evento já vai estar chegando Porque tá vazando um monte de coisa aí Olha, tem um monte de mapa Que ele tá falando aqui Que tá vazando, beleza? Que tá chegando itens Tipo, esse mapa aqui, olha Chegou 15 emblemas aí Então o Roblox já tá fazendo tudo Já tá botando os emblemas aí no mapa Pra a gente poder ganhar E olha, quando tinha evento aí Cada emblema significava que ia ter um item Então talvez nesse mapa tenha 15 itens aí Porque 15 emblemas e 15 itens Eu não sei Pode ser que sim Pode ser que não A gente só vai saber mesmo quando o evento chegar E olha, todos os emblemas Tá aqui a imagem de Kresk Então, mano Isso parece ser muito legal E olha, até agora não tinha nada de item desse evento Esses são os primeiros itens aí Oficial que vaza Ele não falou nada que vai ser do The Kresk aqui Só que tem um monte de gente falando que vai ser Então por isso que eu tô falando aqui, beleza? Mas olha, tá aí Os primeiros itens oficial vazado aí Mano, muito da hora Então eu acho que esses itens estão da hora Eu pelo menos gostei Comenta aí se você gostou desses itens E tá aí, ó Vai ser dois avatares aí Muito da hora Olha, nesse mapa bem aqui Tá mostrando todos esses itens aqui Nele vai dar pra ver melhor Porque nele você pode estar usando os itens Então vamos tá entrando aqui Pra gente poder tá vendo melhor Como que vai ficar esses itens Do nosso avatar E olha, já tem muita gente jogando esse mapa aqui Olha, o pessoal tá até conversando aí Muito da hora E os itens estão bem aqui, beleza? Esse mapa parece que é todo sobre esse evento do The Kresk aí, beleza? Inclusive tem até uma data bem aqui, olha Você pode ver Que é no dia 23 do 5 Talvez é o dia que vai tá lançando o evento aí Dia 23 do 5 de 2024 Então esse mês ainda pode tá lançando o evento Se essa data aqui tiver realmente correta aí E olha, parece ser um mapa muito da hora Só com as coisas clássicas aí Com as coisas antigas do Oblox Mano, muito da hora Tem muita informação aqui, olha Sobre o evento Sobre o mapa aí Falando Eu já mostrei sobre isso Mas se você não sabe Basicamente eu acho que você vai tá conseguindo moedas no jogo E daí você vai tá trocando pelos itens Pelo que eu entendi É isso, tá bom? Olha, muita coisa Mas olha, o que importa mesmo aqui de verdade É isso daqui Os itens, beleza? Os itens que eu acabei de mostrar pra você Vamos começar pela Valkyria logo, beleza? O melhor logo E tá aí, beleza? Inclusive até ganhou em breminha só de pegar o item Mas tá aí, olha A Valkyria vai ficar bem assim Mano, gostei Sério, eu gostei Eu não sei vocês Mas eu gostei bastante dessa Valkyria aqui E eu espero que venha mesmo E venha de graça aí, né? Sério, mano Tá muito da hora É uma dourada com esses detalhes aqui Muito top E tá aí Eu achei que ficou muito legal O Valkyria já trouxe outras Valkyrias aí Em evento do Oblox Muita Valkyria não era bem uma Valkyria aí Era um item que parecia, né? Mas esse daqui realmente é uma Valkyria aí E ficou muito da hora Agora deixa eu tá vendo os outros itens aí Mano, deixa eu tá vendo Ah, tá aqui, olha Os itens que eu queria Tem esse cabelo aqui E olha, ficou bem assim Mano, esse cabelo também tá muito da hora Eu achei todos esses itens equipados juntos Vai combinar bastante aí E tem também a mochila aqui, mano A mochila que eu mostrei lá Nossa, ela é muito grandona Eu pensei que ia ser uma mochila pequenininha Só que, cara, cara Ela pega as costas tudo e metade da cabeça, mano Muito doido E tá aí É essa mochila E também tem o avatar aqui Mano, não tem como equipar o avatar Ou tem como? Ah, eu acho que não tem como equipar o avatar Que pena Eu queria usar o avatar Mas não tem como Só tem como equipar o chapéu Ah, o chapéu aqui Até esqueci de usar, mano Tá aí Primeiro, deixa eu tá desequipando tudo aqui Pra me equipar o chapéu separado Porque ficou meio embolado ali, né? Vamos lá Vamos tá equipando E olha só como que fica o chapéu aí Mano, gostei Sério Gostei também Achei muito top aí E bom, tá aí É assim os itens Mano, muito da hora mesmo Agora com o cabelo aí, ó O chapéu com o cabelo Mano, caraca Tá tudo combinando aí Nossa, esses primeiros itens Eu realmente achei muito da hora Esses itens aqui São parte do Do avatar aí, né? Desses avatares aqui Tem um avatar feminino também Muito da hora Eu gostei Parece tipo De guerreira Assim, mano Esse avatar Já esse daqui parece de uma pessoa Que tá Sei lá Fazendo uma trilha Talvez Por causa da mochila E uma coisa que eu tava percebendo Sobre esse mapa Que em cima da cabeça Fica o ano que você entrou Pela primeira vez no Roblox O ano que você criou a sua conta Mas não Pelo que eu tô vendo É isso mesmo Olha Esse cara criou em 2021 Nossa Olha esse cara Criou em 2015 Esse daqui É antigo Olha essa menina Aqui também Em 2015 Tem muita gente Que é antigo aqui no Roblox Mas Enfim Então É assim que vai ficar Os itens no avatar Eu sinceramente gostei Comenta aí O que você achou Sobre esses itens Que eu quero muito saber São os primeiros itens Que vazam aí Sobre esse evento Então Comenta aí Porque eu quero saber Se você gostou ou não Então é tudo isso Que vazou até agora Sobre itens Tá bom Mas tem vazado Muitos mapas aí Que vai ser desse evento Tipo O Adopt Me O Arsenal O Zumbi Rush Muitos mapas aí Famosos no Roblox Vão participar desse evento E eu espero que vaze Mapas mais antigos Aí também Tipo Natural Desastre Tipo Aquele jogo da pizza Lá também Quem jogou Vai saber Do qual que eu tô falando Mas olha São jogos muito da hora E eu espero que também Tenha no evento aí Até agora Eu não vi nada Falando que vai ter Mas vamos tá vendo O evento ainda Tá sendo feito aí Enfim Então É isso Beleza Eu já vou ficando por aqui Olha Deixa o like aí Tá bom Deixa o like Se inscreve Porque Todo dia aqui Eu tô mostrando Itens grátis Que você pode ganhar No Roblox Robux grátis O meu vídeo passado Eu ensinei Como ganhar o Robux grátis Se você não viu Vai lá ver Beleza E é isso Se inscreve E ativa o sino Também Porque eu vou tá gravando Pra vocês Quando esses itens saem Como que ganha Todos os itens Beleza Amo de outro Fita os deus E fui Tchau 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 Tchau